Olá meus amigos, olá minhas amigas, seja muito bem-vindo ao canal Místico de Luz. Sou Ciganapolo e hoje o tema da nossa tiragem eu quero presentear uma inscrita aqui do canal que mandou mensagem para a gente pedindo para fazer um tema para ela que eu acredito que vai servir para muitas pessoas também. Ela tem a dúvida que se o ex dela voltar e ela não quiser reconciliar mais com ele, se ele conseguirá ser feliz com outra pessoa. Então o tema de hoje, eu quero homenagear essa inscrita nossa, a Fátima de Souza e tirar a dúvida de muitas pessoas também que tem essa dúvida. Tenho aqui dois oráculos, gostaria que vocês escolhessem um dos oráculos para que a gente possa estar buscando no espiritual o que irá acontecer com seu ser amado caso você não queira reconciliar com ele, se ele vai conseguir ser feliz com outra pessoa ou não. Combinado? Vamos estar dando início então? Vou escolher o primeiro oráculo. Fátima Souza, escolhe um dos baralhos ou se caso desejar escuta a mensagem dos dois para ver o que a Maria Padilha busca do espiritual para sua dúvida. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Minha amiga, aqui eu vejo que através das cartas, é que quando você estava num relacionamento, você se sentia muito sozinho e não se sentia acolhida perante o seu ser amado, tá? Eu vejo até mesmo aqui uma situação de vício, pode ser bebida, que veio atrapalhar, confundir o mental dele, vejo que você foi uma pessoa muito boa nesse relacionamento, dentro do contexto do relacionamento perante essa pessoa, tá? Eu vejo que muitas das vezes, quando vocês se separaram, você tomou muitas das vezes a iniciativa de ir atrás dele e ficava nesse relacionamento desgastado, que ia e voltava, tá? Vejo que o seu amado tomou a iniciativa de vir trazer o corte da relação, levando um afastamento entre vocês, tá? Eu vejo aqui também uma situação até mesmo de uma terceira pessoa, algo do passado dele, tá? Na qual ele está se envolvendo, pode ser por termos de comunicação ou fisicamente, mas é uma pessoa relacionada do passado dele, amoroso, tá? Vejo que esse relacionamento que ele está não dará certo. E com base disso, com toda certeza, ele virá te procurar, porque sabe a pessoa que você foi dentro do relacionamento, sabe das suas qualidades, que ele passará a enxergar muito mais isso, quando ele passar a quebrar a cara com quem ele está, tá? Eu vejo ele vir atrás de você novamente, pedindo um reconciliamento, pedindo para você se reconciliar, tá? Vejo, se caso você não deseja que isso aconteça, eu vejo o seu amado entrando numa fase muito negativa, de energias negativas e de bloqueios, tá? Vejo que a partir daí, vejo que a partir daí, muitas coisas, muitos caminhos dele irão fechar, principalmente na vida amorosa, tá? Vejo que será uma pessoa que irá sofrer muito, irá ficar muito tempo sozinho, por não conseguir gostar de alguém, por não conseguir manter a atração sexual com a pessoa, tá? Vejo que ele vai passar por um bom tempo sozinho, em busca de se reconciliar até mesmo com você, tá? Vejo que ele vai ficar durante muitos e muito tempo no seu pé, pedindo essa reconciliação, pelo fato dele ver que os caminhos dele estavam fechados, e por ele ver que a vida dele era muito melhor ao seu lado do que com a pessoa com quem ele estava antes, tá? Vejo ele sofrendo muito e vejo ele se afundando ainda mais em bebida e algum tipo de vício relacionado a ele, tá? Vejo que ele passará por uma fase muito negativa, tá? Vejo ele se sentindo muito sozinho, até mesmo com princípios de depressão, tá bom, minha amiga? Vejo ele, essa foi a nossa primeira tiragem, com base na sua pergunta, se eu não reconciliar com ser amado, ele ficará feliz com outra pessoa? O nosso primeiro oráculo aqui fala que não, fala que ele vai sofrer muito a perda que ele teve com você, tá? Os caminhos dele ficarão fechados, amorosos, profissionais, porque a cabeça dele não vai estar boa, não vai estar funcionando da maneira que tem que funcionar, mas também vem como base de merecimento também, né? Porque fala que você se dedicou muito nesse relacionamento e não foi recíproco tudo o que você fez por ele. Então, por isso, ele irá pagar realmente tudo o que fez com você. Vamos agora de segundo oráculo, para ver o que o espiritual, o que Maria Padilha diz. Se o ser amado tentar reconciliar comigo e eu não aceitar, ele ficará feliz com outra pessoa? Vamos perguntar para o espiritual. Minha amiga, aqui eu vejo que o relacionamento que você teve, você planejou muito, você desejou muito que esse relacionamento acontecesse, você tentou proteger seu relacionamento de muitas formas, afastando pessoas negativas, evitando de falar da sua vida para pessoas que estão próximas a você, mas vejo que pessoas próximas a ele, podemos dizer que pode ser talvez até mesmo um familiar, porque eu vejo energia muito próxima a ele, que interferiu muito no seu relacionamento. Vejo o ser amado com a cabeça muito fraca, dando ouvido a outras pessoas que falavam sobre o seu relacionamento. Eu vejo que o desentendimento que ele tinha com você, ele ia lá e acabava falando, desabafando com pessoas negativas. E a pessoa, por gostar dele, por ser próximo a ele, ele ia lá e falava que merece coisa melhor, poluindo a cabeça dele em relação a você. Eu vejo que ele foi uma pessoa muito fraca em questão a isso, o que levou ao afastamento entre vocês. Vejo que já existia uma falta de paciência de ambos. E vejo até mesmo você um pouco cansada em relação a tudo isso, porque você é o tipo de pessoa que odeia conversas relacionadas ao seu nome, relacionadas à sua vida, principalmente à sua vida amorosa. Vejo você saturada com tudo isso. E vejo também que a pessoa, ela vai cair em si, ela vai perceber que não existe um relacionamento perfeito. Como as pessoas passavam para ele, um relacionamento, a base do relacionamento é confiança, calma, paciência. Coisa que ele não teve. Ele acabou agindo por imaturidade na cabeça dos outros, pensando que ele era uma pessoa melhor que você, que ele poderia conseguir algo melhor. E vejo a cara dele sendo quebrada. O espiritual mostrando para ele que ele está errado. Vejo que o espiritual vai fechar os caminhos amorosos dele com outras pessoas. Para fazer ele ir atrás de você novamente. Porque ele vai reconhecer a pessoa que você é. A pessoa que você foi com ele no relacionamento. Tá? É muito difícil você ter uma pessoa ao seu lado que deseja o mesmo que você, em termos de vida amorosa. Que deseja ter uma vida tranquila. Que deseja ter uma vida em paz, sem ninguém intrometer. E você é uma pessoa assim, ele não deu valor. Dificilmente ele vai achar uma pessoa como você. Tá? Dificilmente. Eu vejo ele vindo atrás de você novamente. Tá? Se caso você não voltar para ele, eu vejo que ele não ficará sozinho. Tá? Eu vejo que ele, por mais que ele tenha dificuldades na vida amorosa, como ele vai ter. Tá? Porque a cabeça dele vai estar muito bagunçada. Ele estará comparando você com outras pessoas para ver a qualidade. Ele é um tipo de pessoa assim. Ele é uma pessoa de mentalidade muito fraca. Tá? O amor dele é composto de qualidade. O que a pessoa pode proporcionar para ele. Tá? Vejo que ele vai conseguir uma outra pessoa na qual ele não terá sentimento. Ele vai estar num relacionamento que ele não vai estar feliz. Tá? E vejo você dando continuidade na sua vida. Tá? O espiritual sempre vai estar ao seu lado por conta da pessoa que você é. Tá? Você é uma pessoa boa. E com isso você ganha crédito no espiritual. Tá? Vejo que você encontrará uma pessoa muito boa na sua vida também. Você vai estar dando continuidade. Você vai pensar no seu ex como se fosse um problema do passado que você não quer mais. Tá? Enquanto ele vai estar vivendo ainda no passado. Por mais que ele tenta se envolver com outra pessoa. Tá? Que isso vai demorar um pouco para ele conseguir. Ele dificilmente vai estar feliz nesse relacionamento. Dificilmente ele vai estar num relacionamento de status. Para estar com alguém. Para ver o que a pessoa pode fornecer de bom para ele. Ele é o tipo de pessoa sim. Tá? Você tem que agradecer a sua pombagira. Chamá-la sempre. Agradecer ela sempre. Porque ela tirou isso do seu caminho. Ela tirou isso do seu caminho. E você pode ter certeza. Que esse homem vai sofrer muito ainda antes de estar com alguém. Viu? Porque sua pombagira vai fechar os caminhos dele para tudo quanto é lado. Vai sofrer muito. Ele vai ter que conectar no espiritual. Para conseguir ter alguém novamente. Porque a cabeça dele não irá funcionar normalmente. Como tinha que ser. Veja ele muito bloqueado em questão a vida amorosa. Tá? Vai entrar num relacionamento? Vai demorar, mas vai entrar. Mas vai entrar sem sentimento nenhum. Enquanto você vai estar bem. Num relacionamento bem, sadio. Da maneira que você sempre desejou. E lutou por isso. O espiritual irá te reconhecer, minha amiga. Muitas coisas boas virão para você. Pode ter certeza. Tá ok? Essa foi a nossa mensagem do nosso segundo baralho. Gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo. Gostaria de agradecer a Fátima de Souza, a nossa inscrita. Que mandou esse tema com essa dúvida para a gente. Fátima, se gostou, escreve lá para nós também. Se tiver outra dúvida, manda para nós. Vamos estar fazendo um vídeo aqui para tirar sua dúvida. Combinado? E lembrando, se vocês não sabem quem é sua pombagira. É muito importante vocês saberem quem é sua pombagira. Para vocês poderem, vocês mesmos cuidar dela de uma forma natural em casa. Sem ter que me pedir para ninguém fazer. É importante você saber tomar um banho dela no dia certo. Para tirar essas energias negativas. Se você não sabe quem é sua pombagira. Entre em contato conosco pelo WhatsApp que está na descrição. Iremos te passar quem é sua pombagira e como você faz para você mesmo estar cuidando dela de uma forma sadia, segura e com conexão com o espiritual. Combinado? Meus amigos, ficamos por aqui. Fiquei muito feliz de ter feito esse vídeo para a Fátima de Souza. Se você tem algum tema que te preocupa, que você quer um esclarecimento com base no espiritual, com a energia de Maria Padilha. Manda para nós nos comentários. Vai ser um prazer enorme estar fazendo esses vídeos para vocês. Combinado? Um beijo no coração de todos. Gratidão hoje, amanhã e sempre. Gratidão. Um beijo no coração de todos.